Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo de hoje é super especial, por quê? Pela primeira vez a Olivia vai ficar fora de casa sem a mamãe e o papai, acreditem? Então, nós planejamos um passeio, só eu e o Micos, pela primeira vez a Olivia já tem 10 meses, então é a primeira vez que a gente sai sem ela. Não tá sendo fácil, mas é muito importante pro casal, né gente? Eu fiquei muito feliz que a minha sogra propôs a ficar com a Olivia, então ela vai ficar hoje, sexta-feira, até amanhã. Então ela vai ficar um dia e uma noite, mais um dia sem eu e o Micos. Eu tô preocupada mais durante a noite, porque durante o dia ela brinca, mas à noite ela é super apegada comigo, porque quando ela acorda eu já pego, coloco do meu lado na minha cama, mas eu sei que ela vai ficar bem com a vovó dela. E aí ontem à noite eu comecei a preparar tudo pra deixar organizado pra hoje, porque nós já estamos atrasados, nós temos que sair, porque nós vamos pra uma cidade bem longe da onde a minha sogra mora, é quase duas horas. Então, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz, eu fiz comidinha pra deixar pronta, pra minha sogra dar pra ela, coloquei as roupinhas dela na mala e agora o papai tá aqui dando uma madeira pra ela. Oi, gente! Aqui nessa sacola eu preparei tudo, principalmente a rotininha de alimentação dela, que eu coloquei aqui nesse papel pra minha sogra entender direitinho. Por exemplo, aqui, café da manhã ela vai tomar a mamadeira dela com vitamina D, e aí depois de alguns minutos a minha sogra pode dar metade de um pão com geleia pra ela. Aí depois de uma hora, uma hora e meia ela come uma fruta, depois tem o almoço, que ela vai comer macarrão e vagem com as mãozinhas dela. O café da tarde ela vai tomar a mamadeira dela, por volta das 9 horas, 8, 9 horas, ela toma a última mamadeira. Aí aqui já tá toda a comidinha dela preparada, que eu fiz ontem, olha. Eu fiz o molho de tomate pra ela comer com macarrão e a comidinha da manhã, que é feijão, arroz e legumes. Aqui nós temos o macarrão pra minha sogra cozinhar pra ela, pão, banana, chips, se ela vê a minha sogra comendo alguma coisa e ficar com vontade, aí a minha sogra pode dar esses chips pra ela. Escovinha pra lavar a mamadeira dela, chupetas, eu fervi tudo e já organizei aqui dentro. Aqui nós temos geleia da Olivia, essa geleia é própria pra bebê, a partir de 6 meses. E aqui tem a vitamina D que os bebês precisam tomar, chazinho, chá de camomila e os pratinhos dela. Então tá tudo aqui, vou colocar esse papel aqui. E aqui nós temos a mala da Olivia. Gente, acreditem? A Olivia nasceu esses dias e a mamãe já tá fazendo mala pra ela dormir fora de casa. Aí aqui eu preparei conjuntinho de roupa. Aqui nesse saquinho já tem calça, meia, bode, casaquinho, já tá tudo prontinho pra minha sogra só pegar e vestir nela. Aqui tem mais um conjuntinho com dois bodes, que ela pode escolher a cor que ela quiser. Eu coloquei dois pijamas e um saco de dormir. Sapatinho aqui, paninhos de boca, flanela e toalha. Então essa é a malinha dela. Aqui eu tenho fraldas, eu coloquei 14 fraldas, mais lenço umedecido. Aí aqui nós temos termômetro, água, escova de cabelo, tudo que ela precisa de higiene. Então essa é a malinha dela, eu vou fechar agora porque a gente tá indo. E aí eu vou falando com vocês durante esses dias como que tá sendo sem a Olivia. Aqui dentro dessa sacola eu também tô colocando o travesseiro dela, o ursinho que ela dorme e aqui a coberta dela. Então vai tudo dentro dessa sacola. Mix vai levar agora algumas coisas pro carro. As nossas malas, o Vix vai levar esse brinquedinho pra ela brincar na casa da vovó, que agora ela tá apaixonada nele. Oi! Chegamos na casa da vovó e, gente, tá muita coisa preparada aqui. Ela preparou tudo, cadeirinha pra Olivia. Olha isso. E essa cadeirinha aqui, mamãe? De roda. Olha esse cartinho. Oh, não. Não, 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 não. Olha isso. Olha. Ei, isso não é. Vem, isso é pra Olivia. Eu vou tudo isso. Vem, amor. Vem, tudo, hein? Que linda. Que lindo. Eu sempre pensei que isso era um candeiro. Eu acho que eu gosto de Olivia, não, eu acho. Tem o ursinho pra Olivia. Tem o cercadinho. Olha isso, gente. Que carinho da vovó. Tudo organizadinho. Olivia vai ficar com a vovó agora. Tá toda empacotada. Tchau, bobo. No carro, quando eu estou caminhando. Tchau. 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 Então, gente, deixamos a Olivia com a vovó. Como você está se sentindo? Bem, um pouco dobro. Sim. Nós estamos assim, feliz por um lado, triste por outro. Mas na verdade não é tristeza, né? É saudade mesmo. Porque a gente sabe que a vovó cuida muito bem. A vovó preparou a casa com muito carinho. Estava super feliz. A Olivia vai ficar muito bem. Mas eu confesso que eu comecei até a chorar. Porque foi me dando, assim, uma angústia. Mas é preciso, né, gente? Chega uma hora que a gente tem que fazer alguma coisa como casal. E é importante também para a relação da vovó com a Olivia. E para a Olivia também é importante. Eu lembro que até os 15 anos de idade, minha mãe nunca deixou eu dormir na casa de ninguém. Então, assim, eu era super apegada com a minha mãe. Minha mãe já enviou um vídeo. Ah, sim. Minha sogra já mandou um vídeo da Olivia brincando, falando que está tudo bem, que ela está feliz. Você está feliz agora, Olivia? O que é isso? Nós estamos indo para uma cidade chamada Almeira, aqui na Holanda. E aí nós vamos num lugar legal que a gente gosta. A gente, inclusive, tem até vídeo aqui no canal. Que é um local que tem piscinas, que você pode passar o dia lá nadando, se divertindo lá nesse clube. É um clube, na verdade. Então é muito legal. Nós vamos ficar num hotel. O Micos encontrou um hotel legal. E aí essa noite nós vamos dormir num hotel. Amanhã a gente passeia o dia todo por essa cidade. E às seis da tarde a gente pega a Olivia. Bem-vindos. Chegamos. Uh, que legal. Viajamos um pouquinho de carro e chegamos agora no Aquamundo, que é o parque que a gente vem. E assim, gente, está muito frio. Meus dedos. Eu não coloquei luva. A luva está aqui no meu casaco, mas eu não coloquei. Nós vamos entrar agora, porque lá dentro é quentinho. E aí vamos nadar, vamos aproveitar a nossa noite. Agora já são cinco da tarde, mas está tudo escuro, né? Porque é inverno aqui na Holanda, escurece cedo. Então, baby, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos comer algo. Comendo. Comendo. As comidas aqui não são saudáveis. Só tem hambúrguer, batata frita. Espeito, André. Vamos? Vamos. Vamos ter um bolo na cidade. Sim. Gente do céu, tá fazendo muito frio aqui A gente saiu de uma piscina Que a água é muito quente E aqui de fora é assim, muito frio E agora nós vamos embora Eu comecei a ficar bem triste agora Com saudade da Olivia Tem muita família aqui com bebezinho Você está com isso em Olivia? Sim, com saudade Chegamos aqui no hotel A avó da Olivia disse que ela dormiu Às 8 horas e que ela estava super bem Chegamos agora de um restaurante Fomos jantar num restaurante italiano E agora nós vamos para a sauna Na piscina aqui do hotel Para aproveitar bastante Bom dia, amor da minha vida Tudo bem? Como você dormiu? Eu dormi como uma rosa Sim? Estamos indo tomar café da manhã Agora são quase 10 da manhã E a minha sogra já ligou Falando que a Olivia acordou Às 1 da manhã Ela dormiu das 7 e meia até 1 E aí uma hora ela fez cocô Só que isso nunca aconteceu antes Porque ela nunca fez cocô Durante a noite E aí a minha sogra trocou ela E deu uma madeira E ela voltou a dormir até 8 da manhã Olha o tamanho dessa árvore de Natal Que linda Olha essas bolas Meu Deus Tchuuu Uou Eu quero croissant Wow, lecker E chocolate Yes Olha amor, pão de queijo Yes, pão de queijo But it's not inside Yes Gente, olha o tanto de caixinhas de rarros lá Chocolate Que legal Você descobriu Você descobriu Poffertes Yes Vamos tomar o nosso café da manhã agora Que delícia Vou tomar leite com chocolate Aí aqui nós temos geleias O Mix pegou um tanto de geleia Olha isso, gente Que delícia Croissant E pão de queijo, gente Só que por dentro ele não é feito de queijo, né Mas por fora é todo recheado It's my click Obrigado Bom apetite Bom apetite Estamos indo pra sauna e piscina agora O Mix é apaixonado por sauna, né Finlandês, vocês já sabem Amam uma sauna E aí eu vou ficar na piscina Só que nós temos só uma hora We have one hour, baby Yes Uma hora só Mix está na sauna Wow Mas está quase na hora de ir Está na hora de ir Tchau, gente Nós estamos chegando agora no Batavistad Que é um lugar que tem outlet Muito legal Inclusive nós viemos aqui quando eu estava grávida Eu tive um ataque da vesícula bem aqui nesse lugar Que foi assim terrível Achei que eu ia morrer, perder meu bebê Foi um drama E aí o Micos me colocou dentro do carro E eu pensava agora eu vou morrer Gente, foi assim muito triste Não gosto nem de lembrar Mas a gente veio novamente Porque é um lugar legal E aqui não dá pra vir com a Olivia mesmo Porque é pra você andar em lojas Então não é legal trazer criança Mas é um lugar muito bom pra você vir fazer compras Pra quem gosta de marcas, por exemplo Porque aqui você compra por preço muito barato Nós estamos aqui nos outlets O Micos está olhando essa jaqueta Eu adore essa jaqueta O Micos está precisando de uma jaqueta de inverno O Micos não gostou porque é muito comprida How much, baby, this one? 60 euros essa Sessão masculina Deixa eu procurar a sessão feminina Talvez eu encontre alguma coisa legal 40 euros a bolsa O Micos gostou dessa jaqueta Ela está de 40 euros E a qualidade é muito boa Você gostou dessa jaqueta? Sim, gostei muito, gente Diz que esse ano o inverno aqui na Holanda Vai ser muito rigoroso E eu estou com medo Porque eu só tenho essa jaqueta aqui E eu estou sentindo frio com ela Eu tenho que colocar a roupa térmica por baixo Hoje eu não coloquei nada Nem calça térmica Então, gente Esse outlet é muito legal Eu não tenho coragem de pagar 40, 70 euros em blusa O que vocês acham? Não Estou precisando muito de uma carteira Vou ver se eu encontro aqui hoje Saímos do Batavia Estado Caminhamos um pouco pelas lojas Lá é um lugar que você vai com tempo E com dinheiro Porque lá é lugar de gastar dinheiro, né? E a gente foi mesmo pra andar Comprei um presentinho pra minha sogra na The Body Shop Uma camiseta e só E agora nós estamos a 19 minutos da casa da minha sogra A tristeza já bateu A angústia Saudade da Olivia Não estou conseguindo aguentar Pra chegar lá e pegar a Olivia Abraçar e ver ela falando Mamãe, papai Toda feliz Eu até comentei com o Micos Que eu fiquei preocupada Porque ela é só um bebezinho, né, gente? Eu fiquei com medo Dela ficar traumatizada Tadinha Porque a gente deixou ela assim Longe Mas tá com a avó, né? Tá segura Então tá tudo bem É coisa de mãe Preocupação de mãe mesmo, né? Mas eu tô com muita saudade dela E em todo lugar que a gente ia Tinha bebês E eu ficava pensando Ai, a Olivia deveria estar aqui com a gente Mas foi importante pra gente Sair, descansar Então agora nós estamos indo embora Feliz Com muita saudade dela É difícil Mas é muito bom Mas é muito bom Então você tem muito tempo Para um outro A gente não consegue imaginar A nossa vida antes da Olivia Não tinha sentido, parece Agora tudo faz sentido com ela E a gente ama demais A nossa pequena Arrivando Boobu Coochie cooochie E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Não se esqueça. Eu sou só... Uou. Uou. Você pode usar sua voz? Uou. Uou. Sim. Sim. Amém. 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 Amém.